Hoje tem novos itens da múmia chegando no VPC Coleção. Começa agora mais um VPC Coleção aqui no Vida Após Créditos, o programa onde eu mostro itens da minha coleção, aí ligados ao cinema, séries e ao mundo pop em geral. Eu já mostrei aqui anteriormente os itens da minha coleção A Múmia, esse box aqui lenticular com esses três DVDs, o DVD com essa capa de quadrinhos que vem com o card dentro, a minha edição em DVD do Escorpião Rei e também a edição com luva aí da trilogia em Blu-ray. Se você não viu, vou deixar o card aqui em cima para você conferir, porque hoje eu não vou mostrar novamente essas edições, só que a capa para você saber o que eu já mostrei e se ficar interessado você pode assistir clicando aqui em cima. Hoje eu vou mostrar três itens aí ligados à trilogia A Múmia que chegaram na minha coleção, que eu não tinha naquele momento, por isso que eu não mostrei antes, então hoje é uma atualização daquele vídeo. O primeiro item que eu consegui foi o CD da trilha sonora, eu acho a trilha muito legal, bem egípcia, né? Tem uma potência assim, umas batidas, é bem aventuresca. Então é uma trilha sonora toda instrumental, conduzida aqui pelo Jerry Goldsmith. Essa é a capa, com essa cara de areia, parecida aí com artes usadas já nas edições do filme em DVD, Blu-ray, essas coisas. Então aqui atrás as faixas, a gente tem também uma imagem aqui do pôr do sol, com os protagonistas, né? Interpretados pelo Brandon Fraser e a Rachel Weisz. Aqui você vê que a primeira faixa já chama Inhotep, né? Para quem viu o filme, é um nome bem marcante. Eu gosto bastante também da The Sand Vulcano, ela é mais melódica, é bem característica do filme, então se quiser procurar aí no YouTube para você ouvir, The Sand Vulcano, é bem legal. Então dentro a gente tem essa arte aqui no CD e o encarte. O encarte mostra todos esses tesouros egípcios. E aqui dentro, super simples, preto e branco. E aqui de novo, o casal de protagonistas dessa aventura, que eu considero uma das mais legais já feitas no cinema. É uma das minhas preferidas, eu acho um filme perfeito, pelo menos o primeiro. Gosto do 2 e do 3 também, apesar do 3 ser o mais fraco, mas o primeiro realmente é muito marcante. Um tempo atrás também eu comprei essa edição especial aqui, nacional, do Retorno da Múmia. Eu acho muito bonita essa luva aqui. É uma luva daquela aberta nas laterais, que eu não sou muito fã, né? Podia ser fechadinho aqui. Mas o visual dela, assim, parecendo, sei lá, um steelbook, não sei. Tudo dourado, simples, né? Sem imagem, eu acho muito legal, muito bonita. Aqui em cima, então, a lombada superior, digamos assim, edição especial. E aqui atrás também, tudo dourado, a sinopse e as informações de extras, né? Então, tem mais extras do que edição simples. Então, ela é diferente da edição que eu tinha antes. E é legal que o estojo dela é dourado, né? Então, tem tudo a ver aí com a arte do encarte. Então, a capa aqui, a única coisa diferente, é a edição especial aqui em cima. A lombada também, né? Que diz edição especial. E atrás aqui, então, sinopse e os extras de novo, com algumas imagens do filme. Essa é a arte do disco. E vem com o encarte. Isso aqui foi uma coisa também que me chamou a atenção, já que a gente não tem uma edição no Brasil com livreto nem nada. Pelo menos esse encarte aqui tem algumas imagens do filme, que eu acho legais, acho bonitas. Olha, algumas fotos aqui. E algumas informações. Porque hoje em dia, até um encarte desse é difícil ver. Quando vem, é uma edição especial, acaba sendo até mais cara. Olha que legal a arte. Eu achei bem legal esse encarte. Simples, duas páginas, né? Três, só que contando... Ou duas páginas e capa e contra capa, digamos assim. Mas eu acho que acrescenta aí pra edição. Como agora eu já tinha uma edição especial, então, do primeiro filme e do segundo filme, eu comprei também uma edição especial do terceiro filme. Apesar de não ser um filme tão aclamado aí, né? A edição que eu tenho é dupla. Você pode ver lá no vídeo que eu já deixei aqui no card. que a capa é diferente e não tem os personagens. É só a múmia mesmo. Então, eu queria ter essa edição também simples, que é um DVD só. E ela vem com o quebra-cabeça, ó. E eu tive uma surpresa aqui quando eu peguei, que não é um box com o DVD e o quebra-cabeça junto. Ele vem separado. E mesmo vindo separado, ele tem as informações do DVD aqui atrás, ó, os extras, tal. Achei curiosa essa edição. Tô bem curioso pra ver como que é por dentro. Tanto que eu nem abri pra abrir junto com você aqui, pra gente descobrir junto, porque não tem unboxing dessa edição no YouTube. Pelo menos eu não achei. Então, achei bem interessante. Ganhei um incrível quebra-cabeça. Eu deixei aqui já aberto aqui embaixo, pra facilitar. Vamos ver então como que é essa edição. Então, o DVD aqui, ele tá colado aqui. Eita! Eita, eu tenho medo de rasgar isso aqui. Nossa, olha, é cola mesmo, gente. Ah, mas é aquela cola que... Eu acho que não arregaça não, não vai arrancar pedaço não. Meu Deus! Arranca sim, gente. Olha, tem que ter muito cuidado. Socorro! Olha isso! Foi um parto pra tirar isso daqui daqui, e mesmo assim ainda cortou um pedaço. E eu acho que eu não vou conseguir tirar aquilo ali, sem arrancar uma lasca também. Caramba, olha isso! Que suspense! Olha lá, já tá arrancando um pedaço ali. Não tem jeito. Talvez tenha uma técnica aí de, sei lá, aquecer o negócio, não sei. Arrancou um pedaço. Não tem jeito. Depois eu passo uma canetinha preta aqui. Sei lá. Ah, isso aqui é a capa do quebra-cabeça. Então, olha só que coisa estranha, né, gente? O DVD vem lacrado. Vamos até abrir ele aqui já pra ver. Disco, nada de muito especial. Mas aqui atrás é diferente do quebra-cabeça, a arte, né? Aqui tem a sinopse e tal. Os extras, essas imagens do filme. E vamos ver esse quebra-cabeça aqui então. Gente, que coisa estranha. Não sei como que eu vou guardar isso na estante. Sei lá, deixar atrás assim. Aqui, ó. É, e a peça até que é boa. Ela é meio de espuma, parece. Olha que coisa engraçada. Gente, eu tô descobrindo aqui com você. Olha só. Eu vou montar ele. E aí eu vou te mostrar montado então. Como que ficou. Mas a peça é muito estranha. Não é uma qualidade ruim, mas ela parece meio que uma espuma. Legal, gostei. O quebra-cabeça em si eu gostei. Essa capa aqui que é meio estranha. Não é estranha, sei lá. Não sei nem explicar. Nunca vi uma edição que nem essa. Me fala aí nos comentários se você já viu uma edição assim com quebra-cabeça separado. Que a capa é como se fosse a contra-capa do DVD. Que doideira. Vou montar aqui e já mostro pra você como ficou. Então tá aí montadinho o quebra-cabeça. Não foi difícil. Não demorei quase nada. Não são tantas peças. Foi legal montar. Eu gostei da qualidade, como eu falei, do material. Dá até pra levantar aqui, ó. Pra você ver melhor. E eu gostei também do formato dele. Meio retangular, né? Não é aquela coisa quadradona. Achei legal. Gostei. Aqui atrás. Não sei se dá pra você perceber a textura que eu falei que é meio espumosa. Cara, mas achei legal. Gostei. Gostei da edição. Paguei R$16,00 no DVD com quebra-cabeça. E agora é legal que eu tenho então todos os filmes em versões diferentes, especiais e tal. É uma franquia que eu gosto bastante. Dá até pra guardar ele meio montado, ó. Separar aqui em três partes, de repente. Sei lá. Mais ou menos pronto. Que aí se eu quiser depois deixar montado em algum lugar. Né? Tá aí. Agora na estante tem que ver o que eu vou fazer, né? Aqui eu vou ter que passar uma canetinha preta pra disfarçar isso aqui. E deixar assim. Acho que não vai ficar tão feio não. Né? Tem esse recortezinho aqui que parece de luva. Cara, simples. Simples, mas gostei. Valeu a pena. Então tá aí. Coleção da Múmia. Agora eu considero completa do jeito que eu queria. Tenho em DVD, tenho em Blu-ray, tenho a trilha sonora. Algumas edições diferentes. Agora só se um dia lançar alguma coisa muito especial aí que esteja ao meu alcance. Mas a princípio não tem mais nada aí que eu almeje dentro dessa trilogia que eu gosto bastante. Espero que você tenha gostado. Me conta aí o que você achou das novas aquisições. E se você gosta dos filmes da Múmia, me fala aí nos comentários. Se gostou deixa eu curtir. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal se não estiver inscrito. E eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.